O almoço é a principal refeição do dia. Com a ajuda da nutricionista, untamos este prato rico em vitaminas, proteínas e carboidratos. 4 colheres de arroz, 300 gramas de carne e salada verde com folhas e tomate. Para quem pretende perder peso com saúde, é ideal. A especialista lembra que todos os dias é importante consumir de 4 a 6 colheres médias de arroz. A segunda ou sexta pessoa pode estar variando. Aqui a gente colocou um frango, mas a pessoa pode estar comendo a carne vermelha, uma porção também. Sempre assada ou cozida, nunca frita ou tem preparações ao forno, mas evitar preparações fritas. Pode também estar usando peixe. Todos os tipos de peixe são acertos dentro do cardápio e pode estar incluindo. Feijão pode estar presente todo dia na dieta. O arroz a gente sempre coloca de 4 a 6 colheres e salada crua à vontade. Para a sobremesa, você pode consumir frutas à vontade. O mesmo prato pode se transformar no jantar, mas o arroz deve ser consumido pela metade. Doutora Rafaela, qualquer pessoa pode seguir essa dieta que a senhora ensinou agora? Pode. Essa dieta pode ser feita por qualquer pessoa. Aquela dieta é uma dieta que varia muito, tem muitos cardápios, muitas opções, então você pode ser consumido por qualquer pessoa. Doutora Rafaela, em relação àquela questão dos salgadinhos, né? Bomba, coxinha, pastel, todo mundo, acho que é, pelo menos a maioria, come isso diariamente. Aquilo faz mal? A gente pode comer um salgadinho de vez em quando? Bom, saber qual salgado comer. Eu sempre peço para evitar as frituras, que são fritos, porque eles equivalem quase com a caloria de um almoço, de um jantar. Então, preferir, já que vai comer um salgado, prefere aqueles que são de forno, que não tem tanto queijo, que não tem tanto presunto, que aí você consegue minimizar o problema. Minimizar, né? Minimizar. Por exemplo, assim, durante a semana, quantas vezes eu posso comer um salgadinho? Eu recomendo uma vez na semana, que a pessoa escolha para poder comer aquilo que você tem vontade, comer um salgado, um pedaço de pizza, que aí você pode comer sem medo. Sem medo, né? Doutora, e voltando para o assunto do almoço, quais são outras dicas básicas que a senhora tem para o almoço? Por exemplo, o azeite de oliva, muita gente come, ele é gorduroso ou não? O azeite de oliva, ele é um óleo, né, na realidade. Mas a gente preconiza que a pessoa coma o quê? Uma colherzinha de chá é o suficiente. Só porque ele é saudável, ele também não pode ser consumido à vontade. Uma colher de chá é o suficiente para a pessoa consumir durante o almoço. Então aquela cena que muita gente que está em casa acho que faz, que pega uma salada e enche de azeite, a gente acha que está fazendo o correto, está fazendo bem a saúde, na verdade aquilo está errado. É, para cada prato a gente coloca sempre uma colher de chá de azeite de oliva. E para perder peso mais rápido, o que eu devo fazer no almoço? Se você quer perder peso mais rápido, eu recomendo sempre diminuir o consumo de massas, que é o arroz, o macarrão, a farofa, e melhorar a oferta da carne. Vai comer uma carne que seja ou no assado ao forno, ou cozida, que evite as frituras, que aí você vai melhorar e vai conseguir perder peso. O arroz principalmente. Então o arroz seria o primeiro passo, o arroz, para quem quer perder peso? Isso, diminuir a quantidade de massa no almoço é ideal para quem tem que perder peso, porque você diminui muitas calorias só reduzindo o seu arroz. O arroz. Doutora, e o feijão, ele é calórico? É, o feijão é calórico, mas ele é uma caloria saudável, porque ele tem muita proteína. Ele é a nossa mistura de arroz com feijão, já foi estudada em vários lugares, que ele equivale a um pedaço de carne, então é proteína saudável. Então pode ser consumido feijão, mas também com a mesma maderação que você consome o arroz. Quantas colheres, por exemplo? Bom, a gente sempre coloca para duas colheres de arroz, uma colher de feijão. Posso comer arroz todo dia e feijão? Pode. Pode, né? Sem problema. Doutora, e a sobremesa, que também faz parte da nossa cultura, como é que a gente faz? Sobremesa, quem opta por sobremesa, preferência que seja uma fruta, que seja um suco, que seja uma gelatina, que não vai ter tanta caloria como um doce ou uma sobremesa mais elaborada. Mas, doutora, um exemplo, assim, que eu acho que é a dúvida de muita gente que está em casa. Durante a semana, eu posso escolher um dia da semana para comer aquele doce ou um pedaço de bolo, ou aquele doce com creme de leite, pode? Pode, sim, como eu sempre falo. Você pode comer de tudo, você deve comer de tudo para que você aprenda a comer certo. E mais você tira um dia para que você possa comer aquilo que você tem vontade, faz aquilo que você gosta, o doce, ou uma pizza, ou um salgado, fazer uma extravagância. A gente volta já já a conversar mais sobre esse assunto, porque no próximo bloco você vai descobrir como perder peso mais rápido sem passar fome.